O, 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 Tuguinho, bom? Bom? Entra aí. Pode entrar? Pode, entra. Pera, vou dar um chutão na porta aqui. Foi, 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 consegui abrir. Não quebra a minha porta. Mas, ei, você tá bom? Quer um sanduíche de geleia? Tá bom, quero, quero. Obrigado, obrigado. O que você quer, Tuguinho? Pode mandar um papo pro seu amigo Lajota. LG, eu vim te pedir um negócio, mano. Algo importante. Ah, dinheiro eu não tenho, não. Todo mundo tá pedindo, já acabou o dinheiro. Acabou mesmo? Não. Tá, mas o que eu quero é outra coisa. É, Estrela do Nether, eu sei que você tem, eu preciso de seis. Seis? Eu tenho exatamente seis que sobrou, cara. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Tuguinho, só tem três aqui. Só tem três, tem certeza? Você não tem seis, não? Eu tinha certeza que eu tinha seis, cara. Tão te roubando, não tão, não? Eu acho que alguém realmente me roubou, calma aí. Mano, mas, Tuguinho, eu não entendo, cara. Eu tenho bloco de diamante, bloco de tudo que dá pra ter aqui, e as pessoas não... Pera aí, ah, não, ah, não. Mas, eu acho que te roubaram bem. Tuguinho, eu acho que eu sei quem me roubou. Quer saber? Tuguinho, se você conseguir os itens pra spawnar os Reuters, eu tinha como as estrelas do Nether, eu mato eles pra você, tá bom? Só que eu acho que eu tenho que ir pra cidade resolver isso aqui, mano. Tchau! Bom, querendo ou não, o melhor local pra gente investigar quem é esse possível traidor da Psy é na cidade, é onde eu encontro todo mundo. Mas, eu não entendo. Que membro da Psy faria isso? O porquê, em vez de vir até mim e pedir, eles fariam isso? Será que foi o Apu? Será que foi o Pedrux? Pera, quem são todos os membros da Psy? Eu preciso tirar essa história limpa, porque eu não faço questão das estrelas do Nether. A questão é, essa pessoa me roubou e largou o tridente. Significa que ela tava fora de si, porque o tridente é um símbolo que a gente realmente é um membro da Psy e que se importa com ela. E se a pessoa tá fazendo isso, ela tá fora de si. E se ela tá fora de si, tem algum problema. E eu quero descobrir. Bom, mas antes, tem um tempo que eu não venho até o banco. Será que ele tem salário? Tem! Nossa, e não é pouco não. E não é pouco não. Uou! Mano, temos 1500. A parte boa é que com isso, dá pra eu ir cobrar o Apu, porque ele deve ter recebido o salário também. E daí ele pode me pagar e eu posso comprar aquela asa pra voar na loja. Tá, isso é bom. Mas antes, vamos pra cafeteria. Vamos ver se a Ana sabe de algo. Ana, eu soube que ontem o... Opa, boa tarde. Eu soube ontem, Ana, que o House voltou pra cidade. Tu lembra quem tanto tava aqui com a gente naquele dia que teve uma reunião? Lá em cima e os meninos? Poxa, Lajota, pior que eu nem lembro. Ah, tá. Eu lembro que o Pedrux estava, que o Apu estava e o House. É, eram eles. Eu acho que eram eles, né? Não sei. Tá, obrigado mesmo assim. Tá, vou tentar encontrar um deles agora, então, pela cidade. O Rolê, a gente vai ter que investigar todos os membros da Psy pra conseguir fazer isso. Porém, achar alguém na cidade que é o complicado. Ah, ô! E aí, LG, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Para de ser, para de ser assim. Assim como? Você fica pensando que é do Rock na hora de falar? Você fica todo, e aí, LG, tudo bom? Eu sou, mano, nós é amigão. Nós é amigão. Pois é, né? A organização Psy, a gente tem que fazer algumas reuniões. Falando nisso, tem membro novo. Ah, eu ia perguntar exatamente isso. Quem tanto está na Psy? E, peraí, esse é o seu tridente da Psy? Sim. Eu posso verificar? Por quê? Deixa eu verificar que eu conto. Tá, não entendi, mas não tem problema. Deixa eu ver se é igual ao meu. Tá, é igual ao meu. Então, digamos que alguém da Psy me roubou. Pera, é da Psy? Exatamente. E deixou o tridente dela no local do crime. Pera, não entendi isso. Olha, membro da Psy, você está em dúvida, né? Realmente, a gente não está muito ativo no momento. A gente está tendo que fazer mais coisas aqui na cidade, e a gente tem que se reunir. São cinco membros. É o Apu e eu, fundadores. Tá, até eu lembro. Você, o Apu, quis chamar. Sim. Você é convidado do Apu. O House, que é meu convidado. E eu e o Apu, a gente entrou num consenso de chamar o Knight também. O Knight? Tá. Muito mais pelo fato dele viajar entre dimensões e a gente investigar sobre o que está acontecendo com a cidade. É uma questão de utilidade, basicamente, né? É, mas esse é o quinto membro. Você está com o seu tridente. Eu estou com o meu e eu estou com um extra. Tu sabe aonde o Knight ou o Apu está para eu falar com eles? Ou o House? Cara, o Knight, ele falou para mim, ultimamente, que ele ia viajar. E você está ligado que as viagens são viagens dimensionais. Eu não sei quando ele volta, se ele volta. Ou se ele já foi, né? É, eu acho que se você andar pela cidade, talvez, talvez você encontre ele algum dia, mas eu não sei se você encontra ele hoje. Eu sei onde ele mora, mas eu nunca fui na casa dele. Eu não sei se eu deveria. Bom, tá. E o Apu, você tem alguma notícia dele? Também não. Eu acho que ele está mexendo com a alquimia, lá na montanha dele. Ah, tá. Não, a casa dele eu sei onde é. E o House? Olha, o House, ele mora perto de você, numa vila, não é? Mas você sabe que o House tinha sumido em uma história toda, né? É, eu sempre encontro House ali, naquela loja dele. Tá, mas espera, LG, há quanto tempo isso aconteceu? Acho que hoje. Hoje, tá. Faz um tempo já que eu falei com o Knight, ele ainda estava com o tridente dele, não tem nada a ver com ele. Mas eu não acho que ele te roubaria. Nem o Apu, que ele dá o culpado. É que... Eu não quero desconfiar do House, mas ele é... Pensa comigo, Pedrux. Você realmente precisa roubar alguém? Sabe? Ninguém que precisa roubar ninguém. Ainda mais a gente que é da Psy, a gente é amigo. Se ele pedisse, eu daria todos os meus itens pra ele. A questão é, se a pessoa roubou eu, ou ela está fora de si, ou tem algo muito errado rolando. Até pra ela largar o tridente lá. E é isso que eu quero entender. Tá, isso faz sentido. Investiga melhor isso, LG. É, querendo ou não, pode ser um traidor da Psy, né? Enfim, eu vou lá, Pedrux. Esse negócio todo que o Pedrux falou é estranho. Ele meio que parece que ele passa a pano pra todo mundo. Principalmente pro Knight. Mas tudo bem, eu dou um jeito de encontrar ele no caminho e ver o que acontece. Ah, falando no bonito. Eu acho que ele não sabe que eu sou da Psy, eu vou chegar de fininho nele. Sem fazer nenhum barulho. Por que você está atrás de mim? Ah, eu fiz algum barulho pra você me ouvir? Não, eu consigo sentir a sua presença. LG. Oi. O que está acontecendo com você? Você anda comendo bolo, alguma coisa desse tipo? Ah, eu andei, mas... Por que a pergunta? Você está meio cheinho desde a última vez que a gente se viu. Ah, isso são vários motivos, né? Foi o primeiro fato, né? Estou com a carteira cheia, né? Que eu virei pegar o pagamento. E o segundo é que eu estou de armadura, né? Se ninguém me envia de armadura, eu estou de armadura agora. É verdade, bem diferente, mas... Era exatamente isso que eu queria. Por acaso você pode me dropar o seu tridente da Psy rapidinho? Dropar? Por que eu droparia o meu tridente da Psy? Verificação rápida. Verificação rápida. Estranho isso aí, hein? Apenas confie e depois eu explico. E cadê o seu tridente da Psy? Aqui. Então, dropa ao mesmo tempo. Tá bom. 3, 2, 1 e vai. Beleza. Organização... Tudo no... Tá certo. Sendo que é a mesma coisa. Tudo bem. E aí? Então, é que alguém da Psy me roubou. Que? Eu tenho dois tridentes. Ui, cara, como assim? A pessoa deixou o tridente dela no local do crime. E só sobra duas opções. Ou a pessoa está na lenda cuca, ou é um traidor e está deixando clara a traição da Psy. E eu quero descobrir isso. Olha, eu não tenho certeza sobre nada disso, mas só tem uma pessoa que eu vejo que está sumida, que é o House. Eu nunca nem encontrei com ele para falar que eu sou da Psy, então... Ele é uma opção? É uma opção. Só falta ele e o Apu. Eu já conversei com o Pedrux. Tá. LG. Oi. Tem alguma coisa diferente em você? Mais coisas? Explique. Não só de aparência, mas... O que você anda mexendo, LG? Magia e espada. Mas que tipo de magia é essa? Mais magia. Você está mexendo com coisa errada, LG? Não sei, honestamente. Então, eu estou sentindo uma aura muito estranha vindo de você. Ela me dá até um pouco de medo e me lembra uma parada que o Pedrux tinha me falado. Só que eu não quero tomar essa conclusão. Você foi detectado, cortado por alguma coisa? Já. Já? Já me faquearam na cafeteria uma vez. Mas eu quero perguntar se você teve contato com alguma coisa preta, brilhosa, viscosa, esquisita? Não. Definitivamente não. LG, você sabe que não dá para mentir para mim, né? Eu consigo sentir. Cara, é uma longa história, mas digamos que o meu corpo não é que nem o seu. Que você foi lá, nasceu, cresceu assim. Não fala para os outros meninos, mas o meu corpo é um corpo criado artificialmente. Ah, entendi. Mas... Então, tem muitas coisas aqui que, na realidade, eu acho que nada ele queimeu, né? Na real. Mas você está seguro com isso? Você não acha melhor falar com o Pedrux para ver se ele pelo menos consegue controlar? Porque ele me falou que essa coisa é meio que uma, sei lá, algum tipo de entidade unitária. Que tem vários universos. Tem que tomar cuidado com isso. Não sei muito bem do que você está falando, mas eu já fui nos laboratórios do Phantom e... Eu acho que está tudo certo. Na realidade, o motivo de eu usar essa armadura aqui é por causa que ela é uma armadura. Que ela é composta dessa espada que é capaz de selar almas. Então, meio que, mesmo que tivesse qualquer coisa, não ia conseguir sair de mim. Por causa que a armadura está prendendo. Ah, entendi. LG, é... Tá, eu confio em você. Eu sei que você é poderoso e a gente adaptar e eu tenho que te pedir um favor muito importante. Tá, pode falar. Eu já estou vendo que você já está extremamente poderoso e dá para ficar ainda mais. E eu meio que vou precisar sair da cidade. Só que dessa vez eu não sei se eu vou conseguir voltar. O Pedrux falou que você estava fazendo viagens mesmo. É. Será que você consegue proteger a cidade enquanto eu não estiver aqui? Sim, eu consigo. Você tem algum pet, alguma coisa que você queira que cuide ou nada? Não, apenas a cidade. E principalmente a bruxa Janete. Para mim, elas são as pessoas mais importantes daqui. Então, se acontece alguma coisa, abrigos para ela primeiro. É um pedido muito. Pode ficar tranquilo, mano. Minha casa é a casa delas. Ó, eu tenho uma coisa para você. Eu acho que você vai gostar. É, você sempre fica recusando o meu sanduíche de frango vegano, né? Uhum. Ha! Sanduíche de geleia. De figo. De... É... Tá, parece gostoso. Eu vou comer assim antes de eu fazer a minha viagem. LG, eu confio em você. Boa sorte. Toma cuidado com isso aí que você está mexendo, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? Obrigado pela honestidade e por confiar em mim. Agora, me dá licença, eu tenho que encontrar com o Apu e com o House, tá bom? Tá, até mais. Na realidade, mesmo pesquisando e procurando, eu não consegui achar o Apu. Mas não tem problema. Eu quero investigar o House, por causa que só o fato de eu saber que ele voltou para a cidade e não veio falar comigo, já é um grande problema. Então, eu quero achar ele. Bom, na casa dele, ele não tá e nem nessas outras partes da vila. Na real, aqui é meio estranho. Eu vou ficar com a espada na mão, por precaução. Mas eu não acho ele. Que lugar é esse? Ah, é um quarto. Pera, o House tá ali. Calma, se esconde, se esconde. Calma, calma. Vamos encontrar ele. Qualquer momento ele vai entrar aqui e a gente fala com ele. Deixa eu ver se eu acho bom. Oi, tudo bom? Meu Deus, que susto, cara. Você quer me matar do coração, velho? O que você tá fazendo aqui, House? Ah, não, eu vi só procurar uma coisa que eu esqueci, cara. Deixa eu ver se o senhor acha... Ué, como é que você tá com esse tridente? Cadê o seu tridente? Então, era justamente isso que eu vim pregar, ué. Por quê? Você pegou ali no meu sistema? Onde tava isso aí? Tava no meu sistema. Por que você roubou mais estrelas do Nether? Caraca, não... Calma, eu tava precisando, cara. Eu já ia te devolver, velho. Mas o tridente tava lá? Como que foi parar lá? Eu já ia te devolver as estrelas. É o seguinte. Tu vai começar a responder minhas perguntas, ok? O que foi, cara? Como assim? Eu tenho um compromisso. Por que você voltou pra cidade e não me avisou? Era pra te avisar, mas... Eu não lembro. Você falou pra mim que era pra te avisar? Você se despediu de mim. Pediu pra eu cuidar das suas coisas. Eu te achei no meio da floresta. E você não veio me avisar que você voltou? Cara, mas... Desculpa, eu esqueci. Foi muitas coisas, sabe? Muitas... E eu esqueci. Simplesmente eu esqueci, cara. Perdão, mas você pode devolver aí o tridente aí? Eu tenho um compromisso agora, cara. Vem cá, vamos lá em casa. A gente tem que resolver uma coisa lá. Não, 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 eu tenho um compromisso. Você não tem escolha. Ou você vai, ou você vai. É... Meu Deus do céu, cara. Tá, vamos lá, vai. Vai na frente pra eu ir olhando pra você não fugir. Mano, esse Raul está mentindo em alguma coisa. Ele está muito suspeito. Ele está... Ele está diferente. Ele está com outra cor de olhos. Eu vou fazer uns testes. Vou fazer algumas perguntas pra ver se ele está mentindo ou não. Eu não confio nele. Tá, aqui está bom. A primeira pergunta é... Cadê a Maria? Ela está bem? Tá, está bem, cara. Por que você está perguntando a Maria? E onde ela está? A gente está morando em outro lugar aqui. Por causa dessa... Ela ficou muito traumatizada com essa vila aí. Parece que tacou fogo na vila. Pegou fogo. Parece que tacou fogo na vila? É, parece que pegou fogo nessa vila. Alguma coisa assim, eu não sei. Ela ficou traumatizada. Então a gente está morando em outro lugar. Você viu pegar fogo. É, sim, sim. Exato. Cara, eu estou um pouco atrasado. Estou nervoso. Entra ali. Entra em casa aqui. Estou confundindo as palavras. Entra aqui em casa, Raul. Eu estou atrasado. Entra. Caraca, velho. Agora, é o seguinte. Tem uma coisinha no segundo andar que você pediu para eu guardar para entregar para a Maria quando ela voltar. Você era um presente, sabe? Já que eu sempre estou junto com você, junto com ela. Era uma lembrancinha dela. O que era mesmo? Um brinquedo dela que você pediu para eu guardar. Você sabe me dizer o que era? Era uma coisa que todo dia ela estava segurando. Nunca tirava da mão. Era uma coisa importante. O que era? Era um brinquedo. Você falou aí. Era um brinquedo. Um brinquedo. Um brinquedo qualquer. Não sei. Não era um brinquedo qualquer. Fala qual brinquedo que era, Raul. Boneca. Era uma boneca. Era uma boneca. Eu acho que era uma boneca. Não era boneca. Era uma boneca? Pode ser que você era uma boneca. E como que ela era? Que cor que era o cabelo dela? É, cabelo de boneca. Ué, muda de cor. Sei lá. Não sei, cara. Por que você está fazendo tanta pergunta para mim? Cadê o verdadeiro Raul? Sim, cara. Eu sou o verdadeiro Raul, velho. Eu sou... Calma aí. Você não está me reconhecendo porque eu estou com essa asa aqui. Olha, tirei a asa. Pronto, ó. Definitivamente não tem nada a ver com a asa. Cadê o Raul? Sou eu o Raul, cara? Sou eu. A gente é amigo, lembra? Eu comprei um carro do seu. Já fiz uma cobertura para você. Você lembra? Você... Você... É, nós é amigo, lembra? Nós é amigo. Apesar das diferenças e tal. É, é. Eu fiz... Não lembro não. Pera. Como assim, cara? Nós é amigo, velho. Nós é amigo. A cobertura perto do parque? É isso. O parque, lembra? Apesar das diferenças e tal. Você era de outra organização e tal. Rival. Mas, cara, a gente sempre teve bons relançamentos. É o seguinte. Meu Deus, o que é isso? Cadê o outro Raul? O que você fez com ele? Cara, chega. Você está me perguntando demais. Já chega de perguntas, cara. É... Não adianta. Isso aqui não vai me amedrontar, cara. Não vai. Eu não vou falar mais nada. Chega. Eu não quero mais responder perguntas. Quer saber? Se eu não quer responder as perguntas, tudo bem. Só me tira uma única dúvida. Se eu quiser, ou na realidade, se você quiser, você consegue trazer outro Raul de volta, né? Digamos que se eu quiser. Se eu quiser, sim. Tá. E vamos dizer assim. Você quer trazer ele de volta agora? Não. Não existe a possibilidade. Eu sou o Raul agora. Tá bom. Vamos fazer assim, então. Deixa você pensar um pouquinho. Vou te mandar lá para um outro lugarzinho bonito. Não, 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 não. Aí quando você pensar, a gente decide. Não, de novo não. Por que eu estou preso? Eu estou vivendo esse pesadelo tudo de novo.